Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo é um blog conhecendo a loja do Saia de Saia de Americana, tá? Pra quem não sabe, o Saia de Saia já é parceiro aqui do nosso canal, desde que a gente começou praticamente com o blog, tá? E eles tem loja em Sorocaba e Americana. Eu fui na loja dia 13 no sábado, eu fui na loja de Americana conhecer. Não conheço a de Sorocaba ainda, mas com certeza também vou conhecer, porque, gente, eu falo pra vocês, se vocês forem da região, vale a pena dar uma passada na loja, porque tem muita coisa. E assim, pra quem não é da região, não tem problema, porque eles vendem pelo site, vende pelo WhatsApp. E nesse vídeo eu mostrei bem, assim, os tecidos, mostrei as roupas que eles fazem, porque eles também vendem roupas prontas, tá? E é muito bacana a loja de Americana, além de ser uma loja onde vende tecido, roupa, tem uma parte de café pra você tomar com bolo. Gente, é uma delícia, tem a parte do salão, se você quiser fazer a unha, tem lá. A irmã da Lu que faz, gente, ela é top nas unhas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, pra vocês seguirem ela e verem as unhas que ela faz. Top! Bom, eu vou parar de falar, porque o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Eu vou mostrar agora, então, a loja, vou começar fazendo o vlog pra vocês. E vocês vão ver aí que tem sorteio, né? Então, no finalzinho do vídeo, eu volto aqui mostrando as minhas escolhas, que já estão todas aqui, tá? E também mostrando aqui, falando sobre os sorteios que vão ter aqui, tá bom? Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui na loja do Saia de Saia de Americana, e eu vou gravar pra vocês um pouquinho da loja. Eu vou mostrar toda a loja pra vocês. A loja é linda. Eu não conhecia, tá? Primeira vez também que eu vim aqui pra conhecer a loja. E eu vou mostrar alguns dos tecidos aqui pra vocês. Tem cada tecido lindo. E olha a roupa que eu tô. Ai, não dá pra mostrar. Aquele macacão que eu fiz aqui. Peraí que eu vou pedir pra minha tiaada filmar meu look pra vocês. Vou mostrar aqui um pouco dos tecidos, mas tem muita coisa, meninas. Olha isso, ó. Gente, cada tecido... Olha esse tecido, ó. Tem muito tecido lindo. Quem for aqui de Americana, da região, vale super a pena dar uma passadinha aqui, tá? Eu sempre falo pra vocês, ó, e eu tô aqui. Hoje eu vim aqui, né? Vou mostrar os de cima e depois eu vou descendo. Olha a quantidade. Tem as vendedoras que elas não querem aparecer. Olha, desse lado tem mais. Gente, a loja é linda. Vou mostrar um pouquinho da loja aqui pra vocês. É linda. Olha essas peles. Olha que linda. E olha que bacana. Eu já comentei com vocês que eles vendem roupas também prontas, tá vendo? Então tem algumas coisas aqui na ar, ó. Tem blusa. Tudo com tecido deles. Olha a quantidade de saia. Gente, cada uma mais linda que a outra. Olha a outra. Tô atrapalhando. Ali tem mais, ó. Algumas peças eu vou mostrar ali pra vocês. Olha os aviamentos. Tem nem o que falar, né? Olha isso. Aqui, aqueles alfinetes que a gente... Inclusive, vai pro canal. Eu usei esses alfinetes que eu recebi aqui do Saia de Saia. Nenhum macaquinho. Ficou a coisa mais fofa do mundo. Acho que vai semana que vem pro canal. Olha aqui. Tem algumas blusinhas diferentes, olha. Tem casaquinho. E aqui temos tecidos de moda festa. Os tules, né? Aqueles famosos tules. Aqueles tules que a Luciana posta e a gente fica morrendo. Olha isso. Paetê super em alta. Olha que lindo, gente. Aí aqui, olha. Tem provador. Tá vendo? Olha eu lá. Aqui tem os provadores pra você provar as peças prontas. É um espaço bem bacana a loja aqui, olha. Temos uma parte de estética aqui. Quer tomar um cafezinho? Tem cafezinho? Tem bolinho? Vou mostrando mais aqui pra vocês no decorrer do vídeo. Mas, gente, vale a pena vir aqui na loja conhecer, viu? Pessoal, tudo se escondendo pra não aparecer. É, mais ou menos tem. Pessoal, então, como eu disse, né? Tô aqui no Saia de Saia e agora eu tô com a Luciana aqui do Saia de Saia. Tudo bem, menina? Fica lindo, seu macacão. Meninas, eu tô mostrando alguns tecidos pra Jo, pra ela fazer algumas coisas pra vocês ainda essa semana, no decorrer da semana, tá, Jo? Não tem peça. Eu tô mandando ela levar alguma coisa que eu quero fazer pra mim também, que é uma t-shirt com esse lurex aqui, ó. Olha esse lurex, pessoal. Maravilhoso. E colocar esse tigre em cima. O que vocês acham? Uma t-shirt assim? Olha o brilho disso. Fica lindo. Meninas, pra quem não sabe, vai usar muito, tá? É lurex agora, verão 2019. É muito brilho, lamê, neon. Vai usar muito, então aposto. Então tô mandando algumas coisas de aplique também pra Jo. Abre sua gaveta, abre sua gaveta de aplique. Olha. Ô, Jo, vamos pegar algumas coisas pra fazer sorteio pras meninas? Ó, vocês gostaram? Ah, sorteio. Olha as gavetas aqui. Olha os botões, meninas. Olha isso. Tem muita coisa linda. E vamos aproveitar que a Jo está na loja hoje, ó, barbicachos de metal. Gente, olha isso. E fazer um sorteio pra vocês, tá bom? Olha. Então tem muita coisa. A Jo está na loja de Americana. Tem loja também em Sorocaba, viu, meninas? Agora vai ter duas lojas em Sorocaba. Jo, vamos mostrar o neoprene pra ela? Vamos mostrar o neoprene, que vocês gostam de neoprene, né? Ó. Temos alguns neoprenes aqui que a Jo está escolhendo pra fazer pra vocês. Olha aí. Esse azul. É lindo. Tá lindo. Ele tem um toque de poliamida. Então, meninas, eu acho que eu vou sortear três cortes de neoprene. Vixe, vamos tudo ter um tréguo. Os bem bonitos, tá bom? Olha lá, pessoal. Vai ter sorteio, hein? Ó, esse daqui, Jo. Lindo. Vai ter sorteio desse neoprene, ó. Neoprene marina, maravilhoso, super exclusivo. Isso daqui é exclusividade de saia de saia. Ninguém tem, só nós, tá bom? E, gente, deixa eu falar. Os neoprenes, todo mundo fica com dúvida se dá pra usar agora. Dá sim, viu? Eles são uns tecidos... Não é aqueles neoprene pesados. Eles são mais leves. Então, dá pra usar agora no verão tranquilo. Inclusive, eu estou com o ponto Roma aqui. E vocês me perguntam se ele não é grosso, se não esquenta muito, gente. Tá um luxo, gente. Tinha tão linda. Olha a roupa dela. Deixa eu mostrar o look. Eu tô de viscose hoje, viu? Essa é uma saia de viscose. E uma blusinha de crepe italiano. Também a gente tem na loja. E esse? Ô, Jo, vamos sortear com as meninas? Ó, meninas, o que vocês acham? Essa é a estampa da Botigabana, ó. Olha que lindo, que luxo. Vamos fazer um sorteio também desse daqui pras meninas. Então, vai ter sorteio desse, daquele ali, azul, que é lindo também. Vamos ver qual mais levas. Olha a luta escuta. Essa fundinha é o prêmio. Ah, essa primeira aqui, ó. Gente, lindo. Olha, super cara de primavera, verão. Esse dali. E ele tem o efeito bordado, tá? É como se fosse aqueles apliques mesmo. É verdade. Deixa eu mostrar de pertinho que daí dá pra ver, olha. Ó, tem o efeito bordado. Então, ó, a Jo vai sortear pra vocês... Três cortes... De um metro e meio, tá bom? Dá pra fazer vestido, dá pra fazer saia. Vai ter então três sorteios no... A gente vai fazer como esse sorteio, Lu? Ah, pode fazer no Instagram, você vai querer fazer no Face. Tá, tá bom, eu vou fazer no Instagram então, meninas. E a gente vai alinhar como vai ser o sorteio. Isso. Meninas, fica de olho no nosso site, fica de olho no Instagram, muitas novidades, tá bom? Jo, vamos liberar uma tesoura também de sorteio pras meninas. Nossa, agora vai ter um negócio. A Titânio, olha. Olha lá, aquela que vocês gostam. A Ferrari das tesouras. Isso, cadê ela? Eu já tirei foto, tá aqui, ó. Deixa eu ver ela, tá aqui. Isso, a gente usa na loja, viu? Ó, eu também só uso essa em todos os vídeos do Afinetadas da Moda e ela realmente não perde o corte, pessoal. Ela é leve. Nossa, é maravilhosa essa tesoura. Meninas, então aproveita, curte aí o Saia de Saia no Facebook e no Instagram, que vai rolar sorteio pra vocês, tá bom? Isso. Um beijo e acompanha a gente. Aqui pra vocês a parte do salão, tá vendo? Olha, é bem grande a loja. E aqui, olha, tem a parte do salão, que eu estou entrando agora, ó. Inclusive, temos... Olá, tudo bem? Olá, menina. Você que é a irmã da Lu? Sim. É a irmã da Lu, pessoal. Prazer. Fazendo as unhas. Olha que lindo aqui o espaço. Então, você vem comprar um tecido, uma roupa e já aproveita pra fazer as unhas. Muito lindo aqui, olha. Olha. E a loja bombando. Ali a Lu cortando os tecidos. E olha os detalhes. Você vem aqui. É tudo pensadinho. Olha isso, meninas. Tudo. Maravilhoso. Ó, Jô. Tô mostrando pra Jô, pra ela conhecer e falar pra vocês também. Esse é o alfaiataria de galhos. É um tecido que a gente vende muito. É nosso carro-chefe. Ele tem muito elastano. Olha, ele tem algodão. Tem todo o conforto do algodão. Viscose. E essa elasticidade que faz o tecido ficar melhor e vestir super bem no corpo. Não precisa de forro. Ele é um pouquinho mais encorpado. Fica bom pra saias. Vestidos, pantalonas, macacão. Então, esse é o nosso alfaiataria de galhos pra vocês conhecerem. Tá bom? Gente, top, hein? Toque dele. É bem gostoso. Nossa, ele é bem encorpado. Realmente, olha, é cor clara e, ó, não é transparente. Tá vendo? Olha as opções de cores que temos. Top, hein? Esse daqui eu acho que... Vale a pena, hein? Eu sempre falo pra vocês, se vocês forem aqui de Americana, região, Vem dar um pulinho na loja pra conhecer que vale super a pena. E ali estamos fazendo a nossa, né, comprinha aqui. Separando tecidos. Bom, pessoal, então vocês viram aí, conheceram a loja de Americana do Saia de Saia. Gente, toda terça e quinta chega novidade nas lojas. Se você não for da região, não fica triste. Vai no site que elas estão sempre postando lá no site as novidades. Tudo que tem na loja tem no site. Então, não fiquem tristes. A parte de aviamento deles... Gente, o que falar dos aviamentos? Vocês viram aí que eu mostrei um pouco aí dos aviamentos, tá? Mas elas têm umas gavetas lá que elas nem abriram, né? Que é as gavetas aqui desses apliques. Gente, pensa nos aviamentos top. Top mesmo. Então, eu vou mostrar. Se fica alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou falar direto com o pessoal do Saia de Saia. Vocês viram que eu conheci a Lu. Eu não conheci ela pessoalmente. A gente pensa numa pessoa fofa. Gente, ela dá atenção. Eu tava lá. Ela atende. Ela vai. Ela faz tudo na loja. Você fica... Sabe? Tipo, ela tem um pique que você fica impressionado. Assim, passa o negócio. Sabe? Você já chega em casa com aquele pique dela. Assim. Eu conheci ela pessoalmente, né? Mas, assim... De verdade. Assim, quando eu conheci ela... Quando eu fui falar com ela pessoalmente... Sabe aquela pessoa que parece que você já conhece há anos? É assim. Bateu o negócio. De verdade. Parecia que a gente já se conhecia há anos. Sabe? E... Aí a gente fez. Então, eu escolhi algumas coisas aqui pra mim. Pra gravar vídeo aqui pra vocês no canal. Tá? E também, agora eu vou mostrar os sorteios que vão ter. Vão ser quatro sorteios. Eu vou ver ainda como que eu vou fazer certinho. Eu não vou fazer todos pelo Instagram. Porque eu sei que tem muita gente que não tem Instagram aqui no YouTube, né? Então, com certeza, eu vou fazer um pelo YouTube, tá? E vou fazer também pelo Instagram. E vou ver se eu faço pelo Face. Não sei se eu vou fazer pelo Face. Talvez eu faça pelo YouTube e pelo Instagram. Não decidi ainda. Mas vão ser sorteios. Não vão ser todos juntos. Então, vão ser quatro ganhadoras, tá? E as peças que vão ser sorteadas estão aqui nesses saquinhos. Ó, já tá tudo separadinho pra vocês. São quatro. São três cortes de tecido de um metro e meio cada um. E uma tesoura daquela de titânio tops. Sabe aquela tesoura que vocês morrem pra ter? Que todo mundo quer? É essa. Inclusive, tem ainda pra vender no site dela, tá? Pessoal, pra quem quiser. E essa tesoura vale super a pena. Porque ela não perde o corte. Vocês sempre me perguntam que tesoura que eu uso nos vídeos. É essa tesoura aqui. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar, então, primeiro as minhas escolhas. Gente, olha o capricho. Olha o saquinho que você vai lá. Você sai com esse saquinho, tá? Que você já pode guardar. Depois você sai com o saquinho, com o seu tecido. Depois que você faz a sua peça, você já guarda aqui dentro. Deixa no guarda-roupa. Gente, coisa mais fofa. Tem cheirinho. Ai, gente. Sabe aquela loja? Que é tudo pensado detalhe por detalhe. É o saia de saia. De verdade. Eu apaixonei pela loja. Queria morar mais perto pra ir mais vezes, sabe? Porque, gente, é impressionante. As vendedoras também são uns amores. Elas atendem você. Você fica lá batendo papo, sabe? E elas vão, não, usa esse tecido. Eu vi lá. Eu tava lá enquanto eu tava lá. Eu vi bastante gente entrando na loja. Sempre cheia. Não só a loja. Também com a parte do salão, né? Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Então, falando, falando. O vídeo fica enorme. Vou mostrar, então, as minhas escolhas. Tá certo? Olha. Ela me... Então, eu escolhi esses dois apliques. Este daqui eu vou gravar ensinando a colocar os dois. Porque eles são diferentes. Este daqui é termocolante. É muito bacana e fácil de colocar. E este daqui não é termocolante. Mas, olha, tem outras cores, tá, pessoal? E tem outras estampas. Olha aqui tudo. Tá vendo? Esse não é termocolante. Esse é costurado. Ou pode ser até colado. Que eu já ensinei até vocês. Já falei sobre isso. Mas eu vou gravar um vídeo ensinando a colocar os dois tipos de aplique, tá? Este daqui a gente vai fazer... Deixa eu tirar os outros tecidos daqui. Olha só. Então, eu escolhi este lurex. Na verdade, esse daqui foi a Lu que deu a ideia. E eu super amei a ideia dela. Gente, tá super em alta. Lurex. Esses tecidos com brilho. Tudo que tem brilho é tendência. Então, o que a gente vai fazer com este tecido aqui? Nós vamos fazer uma t-shirt com este lurex. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o brilho dele. Olha que lindo. Então, a gente vai fazer uma t-shirt, tá? Com este lurex maravilhoso. Deus, né? Deixa eu pôr aqui. E na frente da t-shirt, nós vamos colocar aqui, olha. Olha isso. Foi ideia da Lu. Super amei a ideia dela. Olha isso. Vai ficar show essa t-shirt. Então, este tecido aqui, a gente vai fazer a t-shirt. E nós vamos colocar este tigre aqui na frente. Tinha um azul lá. Gente, tem muito aviamento. Vocês ficam malucas com os aviamentos. Para vocês terem noção, a minha tia Ada foi comigo. E ela é nova. Ela tem 19 anos. Ela nem gosta dessas coisas de costura. Ela saiu de lá. Josi, pelo amor de Deus. Que tecidos lindos. E olha que ela é nova. Ela não mexe com nada de costura. Ela vai comigo só para me ajudar nas filmagens. E ela ficou encantada com os tecidos. Com os aviamentos. Ela já... Josi, eu queria... Vi os tecidos. Josi, faz um para mim daquele lá. Eu vou comprar o tecido. Você faz para mim. Sabe? Impressionante. É que até ela, que não mexe com isso, ficou impressionada com a loja. Para vocês terem noção. Imagina a gente que costura, sabe? Quando você chega, você fala... Ou... Mas, né? Olha, eu já estou aqui, né? No blá, blá, blá de novo. Então, este daqui, primeiro tecido que eu escolhi, a gente vai fazer uma t-shirt com molde disponível para vocês no canal, tá bom? Vai estar disponível do 36 ao 56 o molde da t-shirt. O próximo tecido... Gente, a hora que ela me mostrou esse tecido, eu apaixonei. De verdade. É um linho com as cores. Ela já escolheu as cores 2019 do verão, que é tudo neon, né? Que vai vir com alta... Super em alta neon. E é um linho, e ele tem um pouco de elastano. Gente, olha isso. Olha este linho. É uma delícia o toque dele. Então, este daqui, também já está pensado o que a gente vai fazer. Vocês me pedem muito saia godê longa. Então, a gente vai fazer uma saia godê longa com este linho aqui. Deus... Olha isso, gente. Pensa. Se tem uma coisa... É linho. Imagina uma saia dessa longa, godê. Vai ficar lindo demais. Então, a gente vai fazer com este daqui. Uma saia godê longa. O próximo também é um linho. Mesmo estilo daquele lá. De folhagem, que é super tendência. Também tem elastano. Este daqui ainda não foi decidido o que a gente vai fazer com ele. Então, vou aceitar sugestões de vocês. O que vocês querem que eu faça com este linho? Vou dar algumas opções aqui. E vocês me falem, tá? Gente, macaquinho. Dá pra fazer que a gente tem bastante tecido. Macaquinho não. Macacão. Macacão longo, tá? Um modelo bem bacana. A gente pode fazer até um modelo meio jardineiro, assim. Mas de calça comprida. Porque tem bastante tecido. Dá pra gente fazer uma calça de alfaiataria. Sabe? Com este tecido vai ficar linda. Mais larguinha. Estilo pantalona, sabe? Vai ficar show também. E estamos com participação especial aqui. Ou a gente pode também fazer um vestido. Então, vou dar essas três opções aqui pra vocês. E vocês me falem o que vocês preferem, tá bom? Então, o próximo e último tecido escolhido foi este neoprene. Deus, não preciso nem falar nada desse neoprene, né? Gente, olha essa estampa. Ele não é um neoprene grosso. Então, dá super pra usar agora, tá vendo? Olha, do outro lado. Não é transparente, tá? Vocês têm um pouco de medo. Vocês sempre me perguntam quando eu mostro o tecido. Ai, não é transparente. Não é transparente. Fiquem tranquilas. Dá pra super usar ele, tá? Esse eu também ainda não sei o que nós vamos fazer. Então, este eu vou deixar em aberto. Vou deixar só um em aberto. O que tiver mais pedidos eu vou fazer com este neoprene, tá certo? Lembrando que eu tenho um metro e meio dele. Então, dependendo do que vocês pedem, não dá pra fazer. Eu tenho um metro e meio. Vou deixar em aberto. Vocês vão me falar o que vocês querem aqui que eu faça com este neoprene maravilhoso. E agora, vamos para a parte que vocês mais adoram, né? Que são a parte do sorteio. Vou mostrar tudo que vai pra vocês no sorteio. Vai ser... Vão ser... Vão ser quatro sorteios, tá, pessoal? Eu vou divulgando conforme eu for liberando aqui no canal e no Instagram. Mas, olha, vai embaladinho. Super bem embaladinho. Vai nesse saquinho aqui pra vocês do saia de saia. Que é uma coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, o que nós temos aqui dentro desse saquinho, ó, gente? Então, uma sortuda vai levar pra casa a tesoura de titânio. Olha isso! Gente, top demais! Olha! Tá vendo que maravilhosa? Ela não perde o corte. Quanto mais você vai amolando... Você vai mais cortando, mais afiada ela vai ficando. E, realmente, eu tô usando só essa daqui minha e é maravilhosa essa tesoura, tá? Então, uma sortuda vai levar pra casa essa tesoura de titânio. Eu vou pôr as regrinhas todas no canal. Se você não me segue lá no Instagram, já segue... Já segue o Alfinetadas da Moda e o Saia de Saia em todas as redes sociais. Porque a Luciana do Saia de Saia também vai divulgar. Então, tem que seguir a gente. Então, já corre pra seguir em todas as redes sociais. Lembrando que eles também agora tem canal aqui no YouTube, o Saia de Saia, viu? Vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo. Pra quem não segue, já segui. E quando eu liberar os sorteios, né? Vocês poderem participar. Então, o primeiro item do sorteio vai ser essa tesoura. Agora, vamos aos cortes. São três cortes de tecido, cada um de um metro e meio. Pra quem viu o vídeo, já até sabe quais são os tecidos, né? Porque a gente mostrou lá. Gente, olha aí esse neoprene. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Ele parece bordado. Olha isso. Maravilhoso. Ele é branco, com fundo branco, com essas flores que parece bordado. Maravilhoso esse neoprene. Tá? Então, esse vai ser também um dos itens sorteados no canal. Tá? Eu falo canal, mas pode deixar que eu falo pra vocês certinho aonde que eu vou liberar os sorteios. Tá certo? Então, é este neoprene maravilhoso, né? Ai, gente, apaixonada. Confesso que eu queria tudo pra mim, viu? Eu não queria dar pra vocês, não. Queria tudo pra mim, esses tecidos aqui. Tudo tecido top. Gente, amei esses tecidos. Você fica perdida na loja. Perdida. O próximo também do sorteio. Tá vendo que vão todos em saquinhos, né? Pra vocês, tudo bonitinho. Gente, olha este neoprene. Sério, chocada. Apaixonei nesse neoprene. Ele é um neoprene também mais fino. Então, dá pra usar isso daqui tranquilo, tá? Tem bastante elastano. O outro também tem. Tá? Então, este neoprene também sorteio. Um metro e meio deste corte. E nem preciso falar nada, né? Que esse tecido aqui, Deus. Meu Deus. Esse aqui, de verdade, queria muito pra mim ele. Eu não queria dar pra vocês, não. Não queria dar nenhum pra vocês. Queria tudo pra mim. Porque, pensa nos tecidos top. Sabe quando você já consegue imaginar? Tudo que você vai fazer com os tecidos. Mesmo quando o tecido não é seu. Então, sou dessas. E o próximo e último do sorteio. Ah, esses saquinhos também, viu? Também é um neoprene. Gente, olha esse neoprene. Que tudo. São tudo estampas exclusivas. São todas estampas lindas, tá? Também tem elastano. Este daqui tem o fundo preto. Tá vendo? Com essas flores em brancas. Gente, dá pra fazer tanta coisa? É um metro e meio de tecido? Dá pra fazer vestido? Dá pra fazer muita coisa. Tá? Eu amei todos os tecidos. E eu tenho certeza que quem ganhar vai ficar muito feliz. Então, já começa a seguir a gente aí. Tá aqui embaixo no box de informação. Todas as redes sociais do Alfinetadas da Moda. E do Saia de Saia, tá? Queria agradecer o pessoal lá do Saia de Saia. Que me atendeu. Nossa, foram uns amores. Tá? A Luciana também, né? Que ela cedeu aqui pra gente. Olha o tanto de tecido que ela cedeu aqui pra gente. Pra me sortear pra vocês. Então, eu queria agradecê-lo. Muito obrigada, né? Pelo atendimento também. Gente, pensa numa loja. É sério. Vocês tem que ir lá. Dá uma passada lá pra vocês verem que eu não tô exagerando, tá? Então, eu queria agradecer o pessoal aí. Gente, sério mesmo. Muito obrigada aí pelo atendimento. Por me aguentar ficar falando no vídeo de vocês, né? E eu amei conhecer a loja. Com certeza, o próximo vídeo vai ser na loja de Sorocaba, tá? Ela tá... Pra quem segue, ela já sabe, né? Que ela tá com expectativas aí. Ela fica só postando fotinhos de uma outra loja, né? Então, com certeza, eu vou filmar tudo pra vocês também. E pode deixar que se eu souber com antecedência, eu aviso vocês. Pra quem quiser ir lá também, né? Que eu vou tá lá no dia e tal. Eu aviso vocês, tá bom? Meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? Pra quem não tem a oportunidade de ir na loja que mora longe. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E me deixem aqui embaixo falando se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que com certeza eu faço mais pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou me enviar por e-mail. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Pra gente já estar confeccionando uma das peças com os tecidos recebidos. Tchau. Tchau.